Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Meu nome é Sara Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje eu trago um tutorial super fácil de tricô, que é esse casaco aqui, muito leve e, ao mesmo tempo, super quentinho. Ele tem uma trama irregular super bonita e eu tô simplesmente apaixonada. Fácil, fácil de tecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora pro tutorial? Bom, gente, então vamos lá. O fio que eu usei é esse aqui, da Lana Fio, tá? A cor 59412, tá? Esse aqui é o nome do fio, Leida, e ele tem lã e acrílico na composição, tá? Então, essa aqui, a cor tem vários degradês de cores diferentes, bem bonitos, tá? Eu usei pra fazer a peça cinco novelos, tá? Teria o sexto, mas eu já achei ele bem grandão. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer punhos depois. Eu optei dessa vez por não fazer o punho, tá? O fio, ele é... Deixa eu pegar a ponta aqui, cadê? Aqui, ó. O fio, ele é irregular, tá? Então, o que acontece? Uma hora, ele é fininho, aí depois ele vai engrossando, ó, não fica torcido, fica bem macio e volta a ser torcido e ficando fininho, tá? Então, ele tem essa irregularidade que é o que traz o diferencial pra trama, né? Que é essa coisa meio desconstruída que eu adorei e achei que deixou super macio, tá? A agulha que eu usei é uma agulha de quinze milímetros, tá? Essa aqui é da Knit Pro. Tanto o fio, quanto as agulhas são lá do Bazar Horizonte, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link do fio já na descrição aqui do vídeo. E eu tenho um cupomzinho de desconto lá, que é Sarah Steyer. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Pra fazer esse passo a passo aqui, eu vou utilizar um outro fio agora, tá? Pra ensinar pra vocês os pontos, porque aqui vocês não... Quando a gente vai fazendo, como o fio é irregular, fica difícil de enxergar no vídeo o ponto certinho na agulha, tá? Então, eu vou fazer uma amostra com esse fio aqui pra mostrar. O que que eu comecei? Eu comecei a peça com carreiras de tricô, que são esses cordõezinhos aqui. Só que aqui é mais difícil de enxergar, por isso que eu vou fazer na outra, tá? Ó, aqui tem que ter cordõezinhos e aqui começa outro ponto, tá? Essa barrinha aqui faz uma diferença na hora do acabamento depois, vai ficar todo ao redor, tá? Então, ele tem uma parte de tricô todo trabalhado no ponto malha e lá no final, no encerramento, ó... Também a gente encerra com esse ponto tricô, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o ponto aqui e depois a gente vai fazer a costura junto pra formar as mangas, beleza? Ok. Então, aqui eu vou colocar uns pontos na agulha, tá? A gente deixa um fio de sobra, faz uma alcinha, né? Um na corrediço. Pega os dois fios, esse aqui é o fio que tá no novelo, esse é o fio que tá solto pra baixo, tá? E eu afasto os dois com os dedos e seguro junto aqui embaixo, tá? Inclino assim pro lado e pego a alça de baixo e a alça de cima e trago aqui pra frente, tá? De novo. Inclino, pego a alça de baixo, a alça de cima, trago pra frente e solto. Ó, a alça de baixo, de cima, puxou. E assim a gente vai colocando os pontos na agulha, tá? Pra receita do casaco, no tamanho que eu fiz, eu coloquei setenta e seis pontos na agulha, tá? Então, foram setenta e seis pontos. Ok. Esse aqui é uma amostra pra gente começar, tá? O que que a gente vai fazer? Eu tô usando aqui uma agulha que é circular, tá? Mas esse trabalho vocês podem fazer com agulha reta também, tá bom? Então, aqui. Eu vou começar com ponto tricô, tá? Como é que eu faço o ponto tricô? Eu boto a alcinha do ponto aqui, o fio pra frente. Insiro a agulha aqui atrás da alça. Passo o fio pra cá e eu vou pescar esse fio por baixo. Eu vou levar esse fio lá pra outra agulha, ó. Passei. Coloco o fio pra frente, insiro a agulha aqui por trás, ó. Trago o fio pra cá, eu vou pescar esse fio aqui e vou levar ele pra outra agulha. Tá na agulha? Pode tirar. Ó, traz pra frente, pesca o fio e leva pra lá, certo? Esse é o ponto tricô, que são os primeiros pontos que a gente vai fazer aquela basezinha, né, da nossa peça. Então, deixa eu só terminar aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, fiz a primeira carreira, tá bom? Carreira um. Virei e vou fazer mais cinco carreiras de tricô. Ao todo, são seis carreiras no ponto tricô. Esse primeiro, eu consigo fazer melhor colocando já aqui pra frente o fio, ó. E já fazendo. Tá? É sempre nessa alcinha aqui da frente, ó, que a gente pesca o fio e volta, tá bom? Então, vou acelerar aqui e vocês façam seis carreiras desse mesmo ponto. Ok, pessoal. Fiz aqui, ó, as seis carreiras, tá? E é o ponto que tu enxerga esses cordões aqui, né? Que são os cordões de tricô. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto malha, que ele é com uma carreira de ponto meia no lado direito e ponto tricô no lado avesso, tá? Então, agora, eu tô no lado direito, ok? Deixa eu sentar aqui. Ó, tô no lado direito. Eu vou pegar agora a alça aqui pela parte de trás. Eu faço o ponto meia pegando aqui atrás, tá? Peguei aqui atrás, vou pescar esse fio lá de trás do novelo e vou trazer por dentro da alça e vou trazer pra outra agulha, tá? De novo, ó, por baixo aqui, nessa alcinha de trás. A gente disse que aqui é a alcinha da frente e aqui é a alcinha de trás, né? Eu faço pela alcinha de trás, pesco o fio e trago pra outra agulha. Alça de trás, eu puxo esse fio e laço ele. Se ele já tá aqui, ó, eu posso soltar daqui. Certo? E esse é o ponto meia, que é o ponto que vai ficar do lado direito da peça. Agora, a gente vai fazer, vai intercalar. Vai ser um ponto diferente do lado direito e do lado avesso. Até agora, a gente já fez só tricô, né? Então, ó, do lado direito eu fiz o meia. Agora, vou virar e na próxima carreira eu vou fazer o ponto tricô. Que era o que a gente tava fazendo antes. A alcinha pela frente. Passei pra outra agulha. Alça pela frente. Passei pra outra agulha. Tá? Agora, vai ficando mais fácil. Deixa eu puxar mais fio aqui. Porque o... O fio vai ficando bem fácil de pegar. Quando a gente faz o tricô de lado avesso e o malha no ponto direito, vocês vão ver que vai ser mais facilzinho de pegar. Deixa eu terminar aqui pra vocês enxergarem como fica. E pra vocês saberem... Ah, peguei o trabalho no meio. Quando é que eu faço tricô e quando é que eu faço meia? Ó. Fiz uma de tricô. Agora, eu tenho que fazer o meia. Quando é que eu sei que eu tenho que fazer o meia? Vocês estão vendo que aqui, ó... Ele já tá com o ponto malha? Se eu virar do lado avesso, ele vai continuar com os cordõezinhos. Então, os cordõezinhos é do ponto tricô. E esse Vzinho aqui, ó... Ó. É do ponto malha, do ponto meia, né? Fica. Esse aqui é o ponto malha. Mas o lado direito é que a gente faz o ponto meia. Então, se eu deixei o trabalho na metade, eu vou começar agora, eu tenho que olhar. Não tem cordão? Então, eu tenho que fazer o ponto meia. Ó. Tá? Sempre do lado direito. Pegando a alcinha de trás, pescando o fio. Ó. Vou terminar essa... Essa carreira aqui pra mostrar pra vocês quando vira, como é que ficam os cordões. Ó. Terminei a carreira de ponto meia. Viro. Ó. Olha como aqui estão os cordõezinhos, ó. Então, é sinal que eu tenho que fazer o ponto tricô. Certo? E aí, vocês vão fazendo até chegar no tamanho que vocês querem da peça, no comprimento que vocês querem da peça. Porque essa medida aqui vai ser o comprimento da parte de trás, né? Do pescoço até o bumbum, né? Até o comprimento que vocês querem. Então, eu vou aqui parar. Vou mostrar pra vocês como é que fica o trabalho. E vou medir ali na peça até quanto centímetros vocês vão fazer. Já dá pra ver a diferença, ó. Tá? Ó, gente. Ó, gente. Pra vocês entenderem, a peça toda tá aqui, tá? Eu comecei com as seis carreiras de ponto tricô, tá? E iniciamos o malha, que é o que eu tava mostrando pra vocês, tá? Então, da medida lá do início, vocês vão tecer esse ponto malha até chegar a noventa e cinco centímetros, tá? Chegou em noventa e cinco centímetros, vai repetir as seis carreiras de ponto tricô pra finalizar a peça, tá bom? Então, ela ficou com um total de noventa e nove centímetros, um metro. Porque a gente estica o trabalho, né, pessoal? Então, pode dar uma variação aí. Mas essa medida aqui é a medida que vocês vão escolher, tá bom? Ó, então, vocês fizeram as seis, vão tecer esse ponto malha até chegar nos noventa e cinco, noventa e seis centímetros, que nem eu mostrei pra vocês ali. E aí, vocês vão finalizar com seis carreiras de ponto tricô. Lembra que a gente vai começar ela aqui no lado direito, tá? Ó, que o tricô a gente vai pegar pela frente e vai fazer a laçada. Ó, pela frente, traz o fio do trabalho, ó, pra frente do trabalho aqui e faz o ponto tricô. Vocês vão fazer seis carreiras, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Vou finalizar essa daqui pra mostrar pra vocês. Vocês estavam vendo sempre do lado direito o pontinho liso, né, que fica aquele Vzinho. Quando a gente faz o ponto tricô, vai ficar aquela alcinha do cordão pra frente, que é o acabamento que a gente quer. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, 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 ao invés de ficar o Vzinho, vai começar a se formar os cordões, tá? Então, eu vou finalizar essas seis carreiras aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que vocês vão arrematar. Ok. Então, aqui, ó, a gente finalizou. Fez as seis carreiras, vocês vão fazer ponto malha até o tamanho e finalizou com outras seis carreiras do ponto tricô. Agora, a gente vai arrematar em ponto tricô, tá? Então, o que que você faz? Faz o primeiro ponto tricô, faz um segundo ponto em tricô, aí, vocês vão vir aqui e vão passar esse ponto por cima desse. Então, vocês vão pegar esse ponto aqui e vão passar por cima desse, tá? Ficou com um aqui na agulha. Desce mais um em tricô e faz a mesma coisa. Pega esse primeiro e passa por cima do outro. Tece em tricô, pega esse ponto e passa por cima do outro. E assim, vocês vão fazendo até chegar no final do trabalho. Cuidando pra não deixar o ponto muito apertado, tá bom? Então, peguei um fiozinho a mais aqui. Deixa ele mais folgadinho pra ser mais fácil depois e pro trabalho também não ficar repuxado, né? Ó. E faz isso até o final. Ó, tô tecendo o último. E vou passar o último por aqui e vou ficar com uma alcinha só. Ó, e aqui a gente finaliza, né? Vai cortar o fio, vai passar aqui por dentro e vai puxar. Eu não vou cortar o fio pra não cortar meu novelão todo, né, gente? Mas só corta o fio, passa aqui por dentro e tá feito. Pode já deixar um fio maior aí, se vocês quiserem, pra costura. Tá bom? Então, esse aqui é a base da amostra. Agora, vamos pra peça grande que eu vou ensinar pra vocês a montagem. Ó, gente, aqui tá a peça. O que que eu fiz? Eu virei do lado avesso, tá? Pode ver que aqui tá a emenda dos novelos. O lado direito é assim. Eu coloquei do lado avesso. O que que eu vou fazer? Vou pegar a ponta aqui da lateral e vou puxar pra cá, ó. Puxar pra dentro. Ó, tá vendo? Vou pegar essa mesma ponta aqui e vou puxar pra cá também. Tá? Mesma coisa dos outros lados. Ó. Fiz uma dobrinha. Ó, essa aqui é a ideia. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Tô com o celular na mão, mas é pra facilitar. Ó, dei uma arrumadinha. Vou mostrar aqui, tá vendo? A gente vai costurar aqui pelo lado direito da peça, assim, ó. Aqui tá no lado direito, né? Vou costurar aqui e vou deixar o espaço para as mangas, tá? Então, vai fazer costura aqui até deixar o espaço pra manga. E vai costurar aqui deixando um espaço pra manga, certo? Eu vou estar com o celular próximo agora, mas as partes que eu vou estar costurando, pra vocês entenderem, vai ser sempre, ó. Tá vendo a parte de cordões aqui, ó? Vai juntar com a parte de cordões daqui, ó. Ó, vai ficar um acabamento aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês de costura é sempre daqui pra cá ou daqui pra cá. Tá bom? Vou costurar e vou dizer pra vocês a medida aqui que eu tô usando e vou mostrar pra vocês a costura, certo? Ó, gente, tô aqui e fiz a costura e deu mais ou menos 29 centímetros, tá? Que eu achei que ficou bom. Então, ficou 29 centímetros costurado e a liberação pro braço. Então, eu vou mostrar pra vocês, fazer aqui do outro lado como eu fiz a costura, tá bom? Lembrando que não tem tanta preocupação quanto a costura. Por quê? Porque a peça já é toda irregular, tá, gente? Então, sem medo de costura, até porque quando a gente faz a costura, às vezes o fio é fino, às vezes o fio é grosso. A gente tem que pegar fios diferentes, então, não tem problema, tá bom? Ó, gente, tá aqui. Eu vou colocar a peça de frente aqui pra facilitar e vocês enxergarem, tá? Mas vocês já sabem que isso aqui é lateral do ponto. Eu vou pegar o fio que ficou ao final do trabalho, que já tá aqui, ó, e vou colocar numa agulha. Ok? Aí, eu vou, aqui ele já tá, né, na pontinha. Eu vou pegar a pontinha aqui, aqui é o fio do início, ó, né, da peça. E vou colocar aqui bem no iniciozinho do trabalho. Tá? Início com início. Aí, eu sei que aqui vai tá meio difícil de enxergar, tá? Mas eu vou pegar essa alcinha que tá aqui, ó, essa alcinha de cima daqui, ó. Tá? Ó o que eu falei, uma hora vai passar fino, uma outra vai passar mais grossinho. E aqui eu vou pegar essa alcinha... Que tá aqui desse lado, ó. Uma alcinha em cada lado. Ó. Volto pra cá, vou pegar essa outra alcinha que tá aqui. Volto pra cá, pego uma alcinha do outro lado. Ó, voltei, pego a alcinha que tá aqui. Voltei, pego a alcinha do outro lado. Tá? Que isso vão ser os tricôs, né? Agora, a gente vai partir pra parte que é do ponto malha, tá? Que aqui é um pouco mais complicado de enxergar quando tá maior e quando tá fininho, tá? Então, a gente vai chegar o mais pertinho aqui da borda, tá? Como eu tô desse lado. E eu vou colocar o ponto aqui, ó. Entre um e outro, ó. Pra pegar essa alça aqui, ó. Tá? Fiz isso de um lado. Ó. Cheguei pertinho aqui do final. Vou fazer isso do outro lado. Ó. Lembra que a gente tava aqui, ó. Fiz isso de um lado, né? Vou fazer aqui do outro. Ó. Eu saí daqui, ó. Né? De um lado. Vou fazer isso do outro. Aqui tá bem folgado agora, ó. Tá? Ó. Tá na dúvida? O fio tava saindo daqui, ó. Vou pro próximo. Ó, o fio tava saindo daqui. Então, o próximo é aqui pra cima mesmo. É esquisitão, porque tá folgado ali, o fio tá fininho, né? Daqui a pouco vai ficar mais grossinho. Ó. Tô aqui. Aqui já tá mais grossinho, ó. Tá? E assim vocês vão fazendo. Vai puxando o folgado. Depois, segura a peça aqui, ó. E estica. Porque esse fio da costura vai ficar esticadinho assim, tá? Ó. De um lado. E do outro. Eu quero dizer que vocês podem deixar, ó. Por exemplo, vou deixar folgado, ó. Vai deixando folgado. De um lado e de outro. Ó. Aqui procurando, né, gente? Ó. Deixei folgado aqui. Aí, agora eu seguro e posso puxar. Certo? E vocês vão terminar essa costura até chegar nos 29 centímetros pra ficar a mesma folga de manga dos dois lados, tá bom? Ó. Finalizei ali, tá? Vou pegar o meu último aqui do ladinho. Vou pegar mais um aqui assim. E vou levar aqui pra trás. Ó. Pega uma pontinha. Dá um nó. Pega uma pontinha. Dá um nozinho. E esse nozinho aqui, vocês vão ir levando por dentro dessa trama, ó. Do lado do avesso. Que no caso é a costura, entendeu? Ó. Vai levando lá por dentro. Se quer dar mais uma garantia que não vai soltar, pode fazer mais um nozinho aqui. Ó. Levar um pouquinho mais lá pra dentro de novo. E cortar. Tá? Ó. Aqui tá a costura com a manga. Vou botar pro chão pra vocês terem uma outra visão de como é que ele fica. Ó. O que eu mostrei pra vocês foi essa visão aqui, ó. Costurou aqui. Costurou aqui. Mas se a gente só dobrar ele... Eu vou mostrar aqui. Ele vai ficar... Um retângulo... Peraí. Ó. Um retângulo dobrado. Costurado até uma parte. Espaço pra manga. Costurado até uma parte. Espaço pra manga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar imagens aí do casaco pra vocês. Gostei muito de trabalhar com esse fio. Muito mesmo. Eu achei que ficou sem compromisso. Sem aquela coisa de a gente ter que tecer pra trama ficar bem fechada. Bem... Com a mesma tensão, sabe? Foi um projeto descontraído. Um fio que permite isso. Uma peça leve com caimento. E eu realmente gostei pra caramba. Eu já quero fazer de outras cores. Se forem comprar o material, não esqueçam que tem um cupom lá no site do Bazar Horizonte. Pra peças que não estão... Pra materiais que não estão em promoção. Agora eu tenho que arrematar os fiozinhos aqui. Na parte de dentro que sobram. Deixem aqui os comentários se vocês gostaram ou não. E que mais peças vocês querem que eu faça por aqui. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.